A gente vai para o informativo, eu vou deixar falando o informativo em vez do ver, mas é sobre a segurança a mais, que o Nubank lançou uma camada a mais de segurança, que impede que você faça print, tanto da tela de longue, quando você bota a senha, e dentro do aplicativo de fumaça, vamos lá, vamos escutar. Nubank anuncia mais um recurso para a segurança dos usuários, veja, usuários do aplicativo do Nubank poderão contar com uma forma a mais de proteção em caso de roubo ou invasão do celular, veja, o Nubank acaba de anunciar mais um recurso para aumentar a segurança dos usuários, agora, os clientes com celulares Android conseguem bloquear capturas e gravações da tela do aplicativo. A medida é uma forma de restringir esse tipo de atividade apenas aos usuários e impedir que ações mal intencionadas aconteçam. Isso porque o famoso print não é recomendado dentro de plataformas bancárias. Com o anúncio da novidade, o Nubank ainda lembra que práticas, como envio de extratos concedidos pelo aplicativo, não necessitam da captura da tela, uma vez que o recurso de compartilhar o documento já é disponibilizado. Para que serve o bloqueio de captura de tela do Nubank? Para deixar mais claro, o Nubank usa o exemplo de golpes em que manuares são instalados no celular. Nesses casos, ao ter um plito ou gravação da tela do aplicativo do banco, os criminosos podem ter acesso às informações sem necessariamente precisar invadir a conta da vítima. Assim, com o bloqueio de prints e filmagens da tela em vídeo, o cliente pode ficar protegido caso esse tipo de situação venha a acontecer. O mesmo vale para as situações que envolvem o roubo do celular. Com imagens e vídeos é possível saber detalhes sobre a conta bancária sem precisar da senha. Conforme aponta a instituição financeira, o novo recurso está disponível para os celulares Android. Sobre os sistemas iOS, ainda não foi divulgado nenhum tipo de alteração nesse sentido. Ferramenta para substituir o print no aplicativo do Nubank. Como citado anteriormente, o Nubank disponibiliza para o envio de extratos das movimentações da conta direto no aplicativo. Ou seja, não é preciso e nunca foi tirar prints ou gravar a tela durante o uso da plataforma digital. Para isso, basta seguir as seguintes instruções. Ao finalizar a operação TOC em abrir barra enviar comprovante no canto direito, clique no símbolo de compartilhar escolha, por onde deseja compartilhar siga o passo a passo do O. Assim, é possível enviar comprovantes de transações pelo WhatsApp, redes sociais, mensagens e outros canais, sem riscos maiores. Imagem. Minha Criative e Lais Monteiro barra Sutterstock. Com edição. Seu crédito digital. France barra inferior Facebook barra inferior comens. Ok, é isso aí. Agora você não pode mais fazer nem print da tela, nem fazer filmagem por segurança, tá? O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha, Sistema e PagFone também. Deixa o link do Mercado, pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Embaixo do vídeo tem a palavra de inscreva-se no canal. Você se inscreve no canal. Em branquinho tá a palavra. Clica no primeiro sininho para receber notificação. Dá um joinha. Tamo junto. E vejo os comerciais para ajudar o canal. Lembrando Que a Moderniz de Mate tá por R$12,24,90 ainda. Aproveitem a promoção. Eu acho que quando terminar esse mês agora, eles tiram a promoção. Todas as máquinas estão em promoção. Falando da Moderniz de Mate, porque ela é a mais nova E a mais moderna do momento. E a mais moderna do momento.